Esse é o barulhinho do mal Seguradinha para não queimar o filme do chefe Isso faz alegria de todo mundo, menos do chefe Quer dizer que a gente descobriu agora porque que o cara tirou a nossa alegria da curva Meu Deus, isso aqui é bom demais Pode parar atrás então, por favor Faz a baliza aí, Rony Ah, vai Medo de fazer baliza e passar vergonha Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Obrigado.